Caldeirão, 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 Paulão Nós vamos começar entrevistando aqui o Vino, o vereador, ele que é vereador do PP, o pastor Edivaldo Lima É ele que subiu o plenário e soltou o anaconda no deputado estadual e pré-candidato a deputado federal E o Iuticica, ele que segundo o vereador Edivaldo Lima fez duras críticas ao pastor Marcos Feliciano, deputado federal É isso vereador, abre essa boca, continua e não esconda nada aqui nas câmaras da TV Caldeirão Bem, Paulão, ou todos os teus espectadores da TV Caldeirão Veja bem, eu estou aqui com documentação na mão do site da Rota da Informação, está aqui As palavras não é minha, as palavras é do próprio deputado falando que ele já tirou quatro mandatos de deputado estaduais Irá se candidatar a deputado federal e ao se eleger, chegará, vai confrontar o deputado Marcos Feliciano Feliciano, porque Marcos Feliciano, ele não conduz a comissão de direitos humanos como deve conduzir E que ele aqui já tem seis anos de comissão de direitos humanos na Assembleia Legislativa E ele vai brigar, confrontar, para que ele possa, assim, mostrar como é que se faz direitos humanos Agora eu gostaria de deixar muito bem claro, para esse nobre deputado, com muito respeito que eu tenho Que direitos humanos se faz com fraternidade Direitos humanos se faz com amor Direitos humanos se faz com paz E o que ele deixou claro aqui na reportagem que ele deu, na entrevista A Rota da Informação Ele deixou claro que ele vai para lá brigar Ele vai para lá trazer problema E não resolver o problema da comunidade e nem levar projeto Ele não deixou aqui em nenhum momento que ele irá para o Congresso Nacional Para a Câmara Federal, levar projetos em benefício à população do Brasil Ele não deixou isso claro Ele deixou claro que ele vai para lá brigar, confrontar E onde é que está o direitos humano? Eu estou aqui, ó Direitos humanos é isso aqui, ó Se ele não sabe o que é direitos humanos Direitos humanos é todos os seres humanos nascem livres, iguais Em dignidade, em direito, estou dotado de razões e de consciência Deve agir uns para com os outros em espírito de fraternidade Isso é direitos humanos Fora disso não é direitos humanos Agora eu gostaria de fazer uma pergunta a ele E ele depois responda Esse cidadão veio em Feira de Santana Se reuniu aqui Já tem quatro mandatos de deputado E qual foi a verba E o que foi que ele fez para o Feira de Santana O que ele trouxe para a Feira de Santana Qual foi a verba que ele mandou para a Feira de Santana Para a área social Para a construção De tantos movimentos sociais E tantas outras coisas Eu queria que ele mostrasse o que ele Colocou nessa cidade Para o benefício da população de Feira de Santana Então ele deve Ele deve Se colocar no lugar dele E buscar Ter paz de espírito Porque ele precisa ter paz de espírito Porque nós temos a paz de espírito E o pastor Marcos Feliciano tem paz de espírito E quando ele chegar lá Ele pode se confrontar Mas o pastor Marcos Feliciano Vai pedir as bênçãos de Deus na vida dele Então o senhor acha que o deputado Iulio Iuticica Se equivocou No seu discurso Quando o senhor também Diz que ele nunca trouxe nada Para a Feira de Santana E que a sua proposta É chegar no Senado Lá na Câmara dos Deputados E brigar Um deputado brigão Então o senhor acha que O povo não deve Dar confiabilidade Dar o seu voto A política dessa natureza Vereador Olha O povo tem que Medir Analisar E quem é que eles vão Que vão mandar para o Congresso Nacional Para a Câmara Federal Para o Senado Para a Câmara Para a Assembleia Legislativa Quem é Quem é Que eles vão mandar para lá Eles tem que mandar para lá Pessoas que tem projetos Pessoas que tem projetos Para a população E não pessoas que querem Confrontar Com truculência Não é isso não A gente não precisa disso Divergência pode ter Isso é normal Mas já Dentro de Diante de uma situação Que ele colocou aqui Ele vai para lá Pensando em que? De briga? De truculência? De De quebrar o pau? O deputado O deputado truculento então Aqui está aqui Está aqui Ele disse que vai para lá É ele Ele mesmo está falando Não é eu que estou falando É ele Então Eu gostaria de pedir De pedir não De dizer esse nobre deputado Que ele está indo Na contramão da história A população foi às ruas Pedindo dignidade na política E é isso que nós precisamos Dignidade na política E homens de bem Fazendo a política de bem O seu colega Vereador Pablo Ele agrediu Quando disse que o senhor Estava falando besteira O senhor falou besteira Ali no plenário? Eu só fiz colocar As palavras do próprio É Iúlio Iúlio Esse deputado Então Se eu falei besteira Foi o deputado Iúlio Que falou a besteira Não fui eu Caldeirão 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 Paulão